Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Tânia Storani, eu sou coach de carreira internacional e LinkedIn Expert e hoje eu tô aqui na Irlanda com o Leandro. Tudo bem, Leandro? Que é um dos profissionais que alavancou a carreira internacionalmente e ele vai contar um pouquinho da trajetória dele. Leandro, onde você está trabalhando aqui na Irlanda? Trabalhando na Accenture com revisão de conteúdo dentro da empresa do Google. Legal. E me conta, como você conseguiu fazer isso? Anteriormente, eu tô há cinco meses aqui na Irlanda, né? Eu tava trabalhando com subempregos e depois eu resolvi fazer um curso que tem aqui de preparação pra pré-emprego. Nesse curso, um bate-papo com pessoas que conhecem bastante brasileiros, inclusive o nome do meu, recomendou o serviço da Tânia. Então, eu tomei essa iniciativa de capurar a Tânia pra melhorar o meu currículo, do network, o meu LinkedIn, né? Que realmente, muitas pessoas, eu vi que realmente ela é bem famosa aqui na Irlanda. Nossa, gente! E nessa consultoria, ela resolveu o meu LinkedIn, revisou o meu currículo. LinkedIn, gente, é muito importante, porque todos os recrutadores e todas as empresas estão no LinkedIn. E o LinkedIn é muito usado aqui na Irlanda, né? Coisa que no Brasil não é. É verdade. O LinkedIn ainda não tá tão usado quanto aqui na Irlanda. Sim, isso é verdade. E através da consultoria, eu já tinha mudado diversas vezes o meu currículo, mudei novamente, ficou bem melhor. O meu LinkedIn também ficou mais atrativo. E depois de algumas semanas, através do networking da Tânia, eu consegui um emprego, uma entrevista na verdade, na NACCentro, e consegui esse emprego de revisão de conteúdo, numa área totalmente nova. E cuidou bastante. Feliz. E conta uma coisa pro pessoal lá do Brasil. Você veio com passaporte europeu? Você não tinha passaporte europeu? Vim com passaporte europeu. Eu tenho essa ideia portuguesa. Legal. Mas você acha que o passaporte europeu foi uma coisa imprescindível pra você conseguir esse emprego, ou não? Não acredito que seja imprescindível, porque acho que na entrevista tem vários requisitos, né? Você tem que ter, acho que, perfil da vaga também, a experiência. Contou muito. E também tive outros amigos que conseguiram, que dei um stamp tool, que eu vi estudante, conseguiram um emprego aqui na área deles, em dois meses. É, gente, a Irlanda tá bombando de emprego. Saímos da crise já. Leandro, muito obrigada por ter vindo hoje aqui, tá? Obrigada. E tá dividindo um pouquinho da sua história com as pessoas. Porque eu acho que é muito legal as pessoas verem e ouvirem histórias de brasileiros que conseguiram alavancar a carreira internacionalmente. Gente, não é impossível, viu? Vocês conseguem. Música